A UEL vai receber no dia 18 de abril o jornalista e correspondente da Globo News em Buenos Aires, Ariel Palacios, para um bate-papo e também para o lançamento do seu novo livro, América Latina, Lado B. A obra aborda os países latino-americanos sob a perspectiva dos abusos cometidos por governantes, que, de acordo com o jornalista, têm sido cada vez mais frequentes aqui no continente. Ariel Palacios é jornalista formado pela UEL e já trabalhou como correspondente em jornais como É o País e o Estado de São Paulo. O evento é gratuito e será realizado no Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, SECA, às 7h30 da noite, na sala 683.